Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre o caso de um advogado lá no Espírito Santo que teve sua OAB caçada depois de descobrirem que ele não terminou o primeiro grau. Ele reprovou na sexta série do primeiro grau, mas daí ele falsificou o diploma dele, entrou no curso de Direito, fez o curso de Direito, passou na prova da OAB, estava advogando normalmente, e quando descobriram esse negócio do passado dele, tiraram. Agora, para para pensar, se ele passou na faculdade de Direito inteira, fez a prova da OAB e passou na prova da OAB, qual é o problema dessa gente no final das contas? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Comitê Popular de Comunicação, Alessandro Esca e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, o caso aconteceu no norte do Espírito Santo, municípios de Mucuri, Ponto Belo e Pinheiros. Parece que o rapaz era ali da região e ele cursou Direito, tinha a advocacia, ele fez a prova da OAB e estava tudo certo. Mas em determinado momento, alguém começou a se desconfiar da assinatura, da conclusão do segundo grau dele, que não batia com a conclusão de uma escola normal, da escola que ele dizia que tinha se formado, não batia com a assinatura da diretora da escola que ele havia se formado. E daí começaram a pesquisar e coisa e tal, parece que descobriram que ele, na verdade, ele se reprovou na sexta série do primário e teria parado de estudar. Tem um limbo acadêmico aí entre a sexta série do primário e a entrada dele na faculdade. Ele falsificou os documentos, conseguiu entrar na faculdade de Direito. Vamos combinar, entrar em faculdade de Direito não é uma coisa tão complicada assim, tem muita faculdade de Direito no Brasil. Enfim, cursou a faculdade, conseguiu se formar na faculdade, fez a prova da OAB, passou na prova da OAB e estava advogando. E aí que eu me pergunto, qual é o problema dessa história desse pessoal? Essa que é a visão libertária da coisa. Afinal, se o cara sabe fazer o assunto, se ele estava atuando de forma adequada, não consta, pelo menos pelo que estão falando aqui, que ele tenha cometido algum erro crasso, ou feito algum problema sério, ou não tivesse capacidade de peticionar, enfim. O que consta é que ele era um advogado, que estava funcionando, estava tudo certinho, com 27 anos, e alguém foi investigar esse passado dele, né? E aí, é isso que eu falo, né? A questão da burocracia, dessa história de você achar que a pessoa só tem capacidade de fazer aquela profissão se ela tiver uma carteira, se ela tiver um certificado e coisa e tal. E eu digo pra vocês que isso é uma besteira danada, eu acho que não devia ter essa limitação pra profissão alguma. Ah, mas você se consultaria, fazer uma cirurgia do coração com uma pessoa que não tenha cursado medicina? Não, é lógico que não. Ainda assim, eu acho que se você quiser fazer sem uma, você tem o direito de fazer. Eu não faria. Eu exigiria alguém que tenha cursado uma boa escola de medicina, e mais do que isso, que eu tenha referência de outros trabalhos da pessoa que sejam capacitados, que sejam bem feitos no passado, né? Então, no final das contas, é isso daí. Eu acho que essa ideia de que um diploma faz diferença, não faz. Raramente as pessoas checam diploma de médico, de advogado, desse tipo de coisa, e realmente não precisa, não deveria precisar. Essa ideia estatal de que, ah, é um papelzinho, um diploma que diz se você sabe fazer determinada coisa ou não. Ah, mas se você for construir uma casa, você chamaria alguém que formou engenharia ou não, né? E eu vou contar um segredo pra vocês. Eu já construí uma casa uma vez e eu fiz com pedreiro. Eu e pedreiro, que a gente fez as contas lá, o pedreiro muito melhor, muito mais por dentro do que eu. Eu cursei engenharia, vocês sabem, né? Ok que eu fiz engenharia de materiais, então não tem muito essa área de construção, mas eu sabia o básico do básico de estrutura, né? A gente aprende alguma coisa. E, aliás, não sei se vocês sabem, mas qualquer engenheiro pode assinar estruturas de prédio de até dois andares. Então, em tese, eu poderia ter assinado na minha casa. Eu não assinei, não. Esse negócio de burocracia eu deixo pra lá. Enfim, cara, um bom pedreiro faz as contas muito melhor do que qualquer engenheiro. Por aí, a verdade é essa. Essa ideia de que, ah, não tem que ter o diploma pra saber fazer a coisa, isso é uma lorota sem tamanho. Não tem lógica nenhuma, né? Agora, é lógico, se eu fosse construir uma casa mais elaborada, uma coisa muito mais complicada, fazer uma ponte, sei lá, provavelmente eu precisaria de um engenheiro, eu ia exigir alguém que tivesse conhecimento. Ainda assim, que diferença faz diploma? Até porque você acha que daria pra contratar um engenheiro que acabou de sair da faculdade com o diploma dele pra construir uma ponte, uma obra mais elaborada? É lógico que não. Eu não confiaria, né? Eu ia preferir alguém que já tivesse experiência, que tivesse mais vivência na área. Enfim, no final das contas, as outras formas que você tem de aferir a capacidade da pessoa são muito mais importantes que diploma. O rapaz aqui, eu não sei qual é o caso, tá? Aqui nesses dois jornais aqui tá falando o nome dele, mas aqui no Globo fala. O Globo fala o nome do rapaz, fala tudo aqui. E eu vou evitar mostrar, porque eu não sei como é que tá a situação desse processo, mas o fato é que o cara tá fazendo as coisas. A menos que ele tenha errado alguma coisa, se ele cometeu algum erro muito sério, eu acho que aí não, aí tem que dar uma investigada no cara realmente, né? Aí ele mostrou que não tem capacidade. Agora, se não foi essa situação, se é só burocracia, só papelada, poxa, que besteira isso, que coisa idiota, né? Até porque, pelo que eles estão falando aqui, ele passou em todas as etapas da faculdade sem problemas, passou na prova da OAB sem problemas, mas é aquele negócio, né? Só mostra que no final das contas, faculdade de direito é fácil pra caramba, é muito fácil, e prova da OAB é ridícula de fácil também. No final das contas, não prova nada essa história toda aqui, né? Enfim. Lógico, o cara tá respondendo por falsidade, coisa e tal, não sei como é que vai ser a situação aqui, o que ele vai sair disso daqui, mas do ponto de vista da ética libertária, ele tá certíssimo, não tem nada que exigir papel pra fazer as coisas. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas na Alemanha, por exemplo, e tem outros países que é assim também, não tem propriamente faculdade de direito, o que você tem é a prova, a prova da OAB, por exemplo. Então, qualquer pessoa, é lógico que você acaba tendo cursos preparatórios pra esse tipo de coisa, mas você fazendo um curso preparatório, ou se você preferir estudar em casa, você pode estudar, fazendo essa prova e passando, você tá capacitado a praticar o direito, né? Já é uma coisa um pouco menos burocrática que isso daqui do Brasil. Aqui no Brasil não tem que ter, ó, ah, você faltou o jardim da infância, tá aqui, eu não tenho o papelzinho do jardim da infância, então você não pode ser advogado. Tô exagerando, tá, gente? Mas a verdade é essa, essa burocracia de exigir documento, papel assinado e coisa e tal, é coisa típica de brasileiro mesmo. Ética libertária seria igual é na área de informática, a área de informática já é assim. Muito poucas empresas se importam com o diploma que você recebe. É lógico, é interessante você fazer faculdade, estudar nessa área pra você ter o conhecimento, então vale a pena você ter isso. E ter o diploma é melhor do que não ter, a verdade é essa, mas a maior parte das empresas, meu amigo, eu trabalhei com gente que era biólogo, farmacêutico, psicólogo, trabalhei com gente que não tinha o segundo grau completo, trabalhava como desenvolvedor, se a pessoa trabalha bem, não tem problema nenhum, o pessoal faz o trabalho, a gente leva a equipe até o final, produz o software, é importante a pessoa saber fazer a coisa. Isso é muito mais importante que qualquer outro negócio. E aí o que você tem? Ao invés de você ter esses grandes diplomas, como carteirinha da OAB, carteirinha do CREA, essas besteiras do século XII, você tem justamente provas de certificação privadas. Então, se você quer contratar um bom desenvolvedor Java, tem lá as provas do Java lá, se você quer contratar um especialista em segurança, em desenvolvimento seguro, tem lá uma série de certificações para o pessoal especializado em segurança, e aí o cara apresenta para você as certificações que ele tem. Cada certificação dessa é basicamente isso, é um curso que a pessoa faz, e uma prova no final, que é uma prova difícil, justamente a ideia é que só passe mesmo quem tem conhecimento naquela área. Então, isso é amplo na área de informática, funciona muito bem, muito melhor do que a OAB, CREA, essas porcaria toda aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.